E aí, galera, como é que tá? Beleza, Felipe Braçuca por aqui. Neste vídeo vocês vão aprender o que significa jeito em português. Não somente uma definição, mas várias formas de você usar essa palavra em português. Jeito é uma palavra muito usada no Brasil. Eu diria que uma das primeiras palavras que os estrangeiros vão se deparar com essa palavra, né? Tipo, jeito, você tipo, ah, o que significa isso, né? Tipo, como é que eu uso essa palavra? Eu aprendi de uma forma, eu já falei, tipo, jeito, pode ser uma forma de fazer alguma coisa. Mas eu vi essa palavra em outro contexto que não tem nada a ver com forma, né? Tipo, não é sinônimo de forma, de maneira. Então como é que eu uso? Então a forma mais comum de você usar jeito é como sinônimo de maneira, de forma de fazer algo. Qual o jeito que você usa para cozinhar essa comida aqui? Qual o jeito que você faz? Qual é a maneira? Qual é a forma? Essa é a definição mais básica, o sinônimo de forma, maneira, ok? Daí você vai ver pegar o jeito. Quando você pega o jeito para fazer alguma coisa é quando você aprende a fazer algo. Quando você está pegando o jeito, você está aprendendo a fazer algo. Então eu vou começar a dançar. E você fala, e aí, como é que está a dança? Está aprendendo? Não, eu estou pegando o jeito ainda. Eu comecei a dançar agora, nunca tinha aprendido nenhum tipo de dança anteriormente. Então você está pegando o jeito. Falando sobre o verbo pegar, eu gravei um vídeo aí com várias formas de você usar também o verbo pegar em português. Ok? Eu vou deixar na descrição para que vocês possam expandir o vocabulário de vocês. Também vai ter aquela questão quando você começa a fazer algo que você começou há pouco tempo e você está indo muito bem nisso. Tipo, aprendendo o idioma há um mês e você já está falando, você já entende muito. E as pessoas falam, nossa, você leva jeito para aprender idioma. Você leva jeito. Levar jeito para alguma coisa é quando você tem talento, digamos assim, para você aprender algo. Então você leva muito jeito com isso, já seja dirigindo ou pilotando, ou o que seja. E essa pessoa pode ver que você faz pouco tempo que está fazendo isso e está fazendo muito bem. Faz muito bem. Então essa pessoa fala que você leva jeito para isso. Outra forma de usar jeito, principalmente para as pessoas que malham, que treinam, vão para a academia. Já aconteceu comigo várias vezes. Inclusive, recentemente, aconteceu comigo. Eu pego, você está na academia lá, você vai levantar o peso, você levanta de mau jeito e você... Ai, caramba! Você dá um jeito no ombro ou no braço também, você pode dar um jeito. Então fica dolorido, você fica quebrado ali. Nossa, eu dei um jeito no braço, eu não estou conseguindo levantar aqui para fazer ombro, né? Aquele que você levanta aqui para fazer exercício. Se você der um jeito aqui no ombro, você não consegue levantar o braço. Dói, né? Você não consegue fazer isso aqui. Caramba, eu vou fazer isso aqui. Vai que eu dou um jeito no meu braço aqui. Dá um jeito no braço, ok? Dá um jeito. Outra forma de você usar jeito, né? Digamos que você vai pegar a estrada, você vai viajar e o seu carro, ele está com o pneu, com os pneus do carro, né? Está descalibrado. Alguém falou para você, tipo, ei, calibra o pneu hoje, né? Porque amanhã a gente vai viajar. Aí você fala, não, amanhã a gente faz isso. Aí, rapaz, calibra hoje, é melhor. Não, amanhã a gente passa no posto e calibra. Aí quando você vai passar no posto para calibrar, no dia da viagem, a maquininha lá, né? A máquina de ar está quebrada. Aí, tipo, você não consegue calibrar os pneus. E aí o pessoal fala, cara, e agora? Como é que a gente vai viajar? Aí você fala, cara, é o jeito viajar com um pneu descalibrado. Ou procurar outro posto de gasolina, outro local. Então quando você fala, é o jeito, é tipo, não tem outra maneira. Vai ter que ser assim. Não tem outra forma de resolver isso, né? É o jeito. Agora, tem uma expressão em português com jeito, que pode ser duas coisas. Quando você fala daquele jeito, ei, faz aquilo lá, daquele jeito. Vem aqui para casa para a gente passar um momento daquele jeito. Tipo, pode ser algo bom ou pode ser algo negativo, né? Se alguém tem uma fama de ser muito desorganizado, uma pessoa bagunçada, uma pessoa que é toda desleixada com as coisas, aí eu posso falar, fulano, teu primo veio aqui em casa, passou uma hora, cara. Saiu do escritório aqui e deixou o escritório daquele jeito. Cara, desculpa aí, não sei o quê e tal. Eu sei que ele é muito desorganizado. Ou seja, quando eu falo deixou daquele jeito, é tipo, essa pessoa que eu estou conversando, já sabe qual é o jeito que eu estou me referindo. Quando você fala daquele jeito, não necessariamente é algo ruim. Pode ser algo bom também. Uma música sertanejo, né? Tipo, vem aqui em casa, não sei o quê, para a gente fazer amor daquele jeito. É tipo, daquele jeito, naquele clima, né? Naquela vibe ali que só você sabe, né? Daquele jeito. Fica ligado aí, né? Fazer daquele jeito. Outra forma também é quando você fica sem jeito para fazer alguma coisa, para falar com alguém. Você fica com vergonha, você fica... Não sei onde colocar a cabeça, eu fiquei sem jeito. Eu cheguei num local e eu falei algo assim. Eu cometi uma garfe, digamos. Todo mundo olhou para mim, falou algo para mim que eu fiquei, caramba, que coisa que eu falei assim. Nossa, eu não deveria ter falado isso. Então você fica sem jeito, né? Você fica... Ou eu posso falar também que, cara, pelo jeito, vai começar a chover daqui a pouco. Ou seja, pelo jeito, tipo, pela forma que está o céu assim, vai chover daqui a pouco, né? Está parecendo muito que vai chover. Ou, rapaz, pelo jeito que ela conversou comigo ontem, é muito possível que ela termine o namoro com você. Ou seja, eu sou amiga, eu sou amigo dela. E pelo jeito, né? Pela forma, pela maneira que ela conversou comigo ontem, é muito possível que ela termine o namoro com você. Também você pode ouvir uma pessoa falando para você dar um jeito em alguma coisa. Dá um jeito nisso aí, cara. Dá um jeito de resolver isso. Tipo, encontrar uma forma de solucionar isso. A gente pode até falar assim, tipo, se vira. Tipo, se vire, faça isso. Tipo, busque a maneira de resolver isso. Se vire, né? Se virar. Fiz um vídeo aí sobre o verbo virar em português, ok? Vou deixar na descrição aí do vídeo para que vocês continuem aumentando o nível de vocês. Outra forma de você usar jeito é quando você tenta solucionar uma situação de várias formas e você não consegue. Você fala, cara, não tem jeito, bicho. Não tem jeito. Não vai ter jeito de resolver isso. Pode ser também uma pessoa que está no hospital, dá uma cirurgia, alguma coisa. E aí, será que vai ter chance de sobreviver e tal? Cara, eu vi lá a situação e parece que não vai ter jeito, não. Ou seja, não vai ter solução. Já que chegando no extra, você vai ouvir em português, você já deve ter ouvido muitas vezes, o jeitinho brasileiro. O que é o jeitinho brasileiro? O que é que significa isso? O jeitinho brasileiro, originalmente, né? Ele era usado mais para quando o brasileiro conseguia solucionar um problema com uma criatividade muito brasileira, digamos assim. Tipo, inventando uma coisa de, nossa, é o jeitinho brasileiro de resolver as coisas. Nossa, solucionou o problema. Você pode falar que o jeitinho brasileiro é uma forma de solucionar um problema de forma honesta, ok? Não tem nenhum problema. Mas, nos últimos anos, assim, não sei quanto, uma década, não sei mais. Mas começou a ser associado também com algo negativo. De você encontrar uma forma de fazer algo negativo por formas, por meios ilegais, digamos, né? Tipo, o jeitinho brasileiro de conseguir as coisas. Tipo, o jeito desonesto de conseguir as coisas. Mas, originalmente mesmo, esse jeitinho brasileiro tem vezes que ainda é usado de forma positiva. Tipo, será que vai dar para todo mundo sentar aqui? Não, peraí, deixa eu colocar uma coisa aqui. Você adapta algo e a pessoa consegue sentar lá e acomoda todo mundo e você fala, ah, dê o jeitinho brasileiro aí para acomodar todo mundo, né? Mas também pode ser para algo negativo, ok? Tipo, jeitinho brasileiro, corrupção. Então, você... Ultimamente, eu vejo sendo mais usado para algo negativo. É o jeitinho brasileiro de conseguir as coisas, né? É algo desonesto, né? A corrupção. Outro extra aqui para vocês é a palavra jeitoso ou jeitosa, ok? Quando você tem uma pessoa... Se você é uma pessoa jeitosa com alguma coisa, é quando você tem jeito para algo. Você tem condição para fazer algo, né? Lembra aquele... Ah, você é muito jeitoso com as crianças. Tipo, você tem maneiras de tratar com as crianças, né? De você lidar com as crianças. Uma pessoa muito jeitosa, uma pessoa que tem... Como é que eu digo assim? Tem uma palavra que eu estou procurando aqui. Capacidade para fazer algo, né? Tipo, você é muito jeitoso com tal coisa. E você faz de uma maneira muito boa, né? De uma maneira agradável, digamos, né? Você tem jeito para isso. Você tem talento, poderia até dizer assim, para isso. Você é uma pessoa jeitosa, ok? E para finalizar aqui também, você vai ter o jeitão, né? Você tem um jeitão assim, parece até um coronel do exército. Tipo, um jeitão assim, uma forma de ser, um porte, um jeitão. Não, ele tem um jeitão assim de criança, né? Tipo, ele não é um adulto, mas ele tem um jeitão de criança. Ele faz umas piadas, gosta de brincar, não sei o quê. Tem aquela forma de ser. Então, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido tudo como sempre. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Estarei esperando os comentários de vocês. E, claro, recomende o conteúdo para a galera, beleza? Valeu, abraço, fui!